É nosso convidado José Miguel Pereira, especialista em incêndios do Instituto Superior de Agronomia. Muito boa tarde, Sra. Engenheira, obrigada por estar aqui no Jornal da UMA. Podemos olhar para este incêndio de pedrógão com 62 vítimas mortais como um dos mais graves em todo o mundo? Sim, é com certeza um incêndio de extrema gravidade pelo número de vítimas que teve. Na Europa, que eu me lembro, está ao nível do que se passou em 2007 na Grécia, e só em sítios como a Califórnia ou a Austrália é que, esporadicamente, há coisas desta dimensão. Como é que se os fica um incêndio desta dimensão inédita em Portugal, talvez também na Europa, como diz? Uma conjugação infeliz de circunstâncias. Tivemos uma primavera muito seca, portanto a vegetação está bastante seca neste fim de primavera, ainda nem começou o verão. É uma zona que não tem incêndios há muito tempo e, portanto, tem bastantes anos de vegetação acumulada. Portanto, é uma zona que não é improvável ou que seria fácil de prever que pudesse acontecer um incêndio? Não é fácil de prever a localização exata e o dia exato. Mas é uma zona de risco? Sim. Que neste ano, aquela zona de Pinhal Interior Sul, genericamente, ou até se quiser Pinhal Interior Sul e Norte, digamos, estava numa situação preocupante. Sim, isso era completamente antecipado. E há outras zonas nesta condição em Portugal continental? Eu estou a pensar no Barla Vento Algarvio, o maciço da Serra de Monchique, que também herdeu extensamente em 2013 e daí para cá também tem estado a acumular vegetação, também está numa situação de risco semelhante. E além do Barla Vento Algarvio? O ano passado havia zonas que estavam em risco semelhante e que o ano passado arderam, no Norte Distrito de Aveiro, na zona de fronteira entre Aveiro e Viseu, em Viana do Castelo. Não sei se é em Vila Real, pode também haver algumas zonas neste risco, mas da análise que eu faço regularmente, apoiada em imagens de satélite, as zonas que de facto se estavam a destacar mais, é o Pinhala Interior e o Sudoeste, o Barla Vento Algarvio. E estamos a falar do incêndio que está a acontecer ainda antes do verão, a contrastar muito com aquilo que aconteceu no ano passado, com os grandes incêndios florestais, nomeadamente a Madeira, a só acontecerem o mais grave na segunda semana de Agosto. Pois. Isso faz toda a diferença para o que podemos esperar daqui para a frente deste verão? Eu acho que não podemos fazer grandes inferências com base neste incêndio. Sabemos que esta situação da primavera ter sido muito seca pré-condiciona a coisa para termos uma época mais severa. Mas vai tudo depender se se repetem ondas de calor como esta ao longo do verão, sobretudo Agosto, que é o mês mais crítico para esse tipo de acontecimentos. Ou seja, estamos vulneráveis àquilo que acontece do estado do tempo. Estamos muito dependentes das condições meteorológicas. Sr. Miguel Pereira, agradeço as suas declarações nesta jornada. Uma boa tarde. Muito obrigado.